Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o meu cabelo, tá? Então, vamos lá. Muitas de vocês aí sabem que o meu cabelo, ele sofreu corte químico, né? E por isso eu tive que cortar ele. Eu passei uma química que não era compatível com uma outra química que eu já estava usando e aí por isso ele sofreu corte químico e aí eu tive que cortar. Então, o que acontece? Assim, aí muita gente fala assim, ah Débora, o que aconteceu com o seu cabelo? Aí eu vou falar, teve corte químico, eu tive que cortar. Aí o pessoal fala assim, ah, mas o seu cabelo tá bonito, tá? Tô tendo bastante elogios pelo corte, né? Que ele não tá um cabelo feio, tá bem cuidado, né? Mas, como diz o ditado, quem sabe a temperatura da panela é a colher que mexe, né? Então, só eu sei o quanto ele não tá bom. Ele pode tá de aparência assim, ele pode tá muito bonito, né? O pessoal pode tá achando ele bastante bonito, bem, né? Hidratado e tal, mas ele não tá isso tudo. Ele tá bem, ele ainda tá quebrando, meu cabelo ainda tá tendo quebra ainda. Não é queda, tá? É quebra mesmo. Ele tá quebrando do fio mesmo. Depois eu vou ver se eu consigo gravar um pedacinho pra vocês. Eu penteando ele com a escova. Eu não penteio com o pente, eu penteio com essa escova aqui, ó. Que é sempre essa aqui que eu penteio. Ou uma da Avon, que eu uso muito tempo já. Então, é sempre com uma ou com outra que eu penteio ele. Então, depois eu vou ver se eu consigo gravar um pedacinho. Vou ver se eu consigo deixar um pedacinho de um vídeo aqui, eu penteando ele. Pra vocês verem como que ele tá quebrando ainda o cabelo. Vem quebrando assim, bem pequenininho ainda. Então, mesmo eu ter cortado ele, eu já tá cuidando dele. Ele ainda tá quebrando ainda bastante. Então, o que acontece? Aí o pessoal fala assim, ah, seu cabelo tá bonito. Tá, o corte tá bonito. Né? Fica, elogia o cabelo, né? Mas eu não tô achando ele nada bonito. Eu não gostei desse corte que eu tive que fazer. Não gostei. É bem assim, é bem complicado. A gente mulher, eu acho que é assim, um pouquinho complicado, né? Porque assim, quando eu queria cortar o cabelo por vontade própria, eu ia lá, cortava. Eu já teve vez que eu cortei assim, desse tamanho aqui. Mas eu queria cortar. Então, eu fui lá e cortei por vontade própria. Eu gostei muito, tal. Mas dessa vez, eu não queria cortar. Eu quis cortar pra tirar aquela parte horrorosa que tava no meu cabelo. Tava tudo quebrado, tudo ressecado. Tava muito feio. E eu não podia ficar com aquele cabelo daquele jeito, né? Porque não ia ter como recuperar ele. Não ia ter como recuperar ele porque ele tava muito ruim. Tava quebrando muito. Tava muito ressecado. Então, eu acho que aquele cabelo não tinha mais jeito. O único jeito que tinha era cortar mesmo, tirar ele pra dar uma melhorada, né? Foi o que aconteceu. Eu cortei ele. Ele ficou assim, melhorzinho na aparência. Pra de aparência, ele tá bom. Mas ele ainda tá quebrando, tá? E ele tá um pouquinho ressecado ainda. Tanto é que eu tô fazendo bastante uma repitação nele. Então, como eu tava falando, quando a gente quer cortar o nosso cabelo, a gente, seja qual corte for, a gente corta e a gente se sente super bem porque é uma coisa que a gente quis fazer. Agora, quando a gente não quer e a gente é praticamente obrigada, aí é muito diferente, né? É muito diferente porque não adianta. Por mais que os outros falem que tá bonito, que o corte tá bom, que ele tá bonito, não adianta. Se a gente não quis fazer aquilo, se a gente foi obrigada a fazer, a gente não vai se sentir bem, a gente não vai se achar bonita. Não adianta os outros falarem, as outras pessoas podem falar o que for, que a gente não vai se sentir bem com aquilo ali. É o meu caso agora. Eu não tô me sentindo bem com esse cabelo, eu não tô me sentindo bem com esse corte que eu tive que fazer. Porque é uma coisa, assim, que eu não queria fazer, né? Mas, então, assim, toda vez que eu vou tentar, que eu vou arrumar ele pra ir à igreja ou pra gravar vídeo ou pra sair, eu, nossa, eu fico tão mal, eu fico muito mal porque uma coisa que eu não queria ter feito era ter cortado o cabelo assim. É um corte que eu não gostei, né? Se eu, eu já cortei o cabelo desse tamanho, já cortei o cabelo desse tamanho. Só que é muito diferente da gente querer cortar e a gente ser obrigada a cortar. Obrigada não porque alguém tá obrigando a gente a fazer, não. Mas é porque a gente tá vendo a situação do cabelo e a gente, tipo assim, você tem que escolher. Ou você corta ou você fica com ele horroroso. A minha opção foi cortar, mas foi uma coisa que eu, a minha opção, que eu fui obrigada a optar por isso, era cortar. E foi esse corte que eu consegui fazer, né? Mas eu não gostei, não pela pessoa que cortou, não foi pessoa que cortou. Mas, não sei, eu não gostei, eu não queria ter cortado o cabelo, sabe? Não é, assim, até muito difícil de explicar porque é uma coisa, assim, muito estranha. Porque várias vezes eu já cortei o cabelo e eu gostei. Só que dessa vez eu não gostei, eu não queria. Mas foi uma coisa que aconteceu e eu fico muito mal com isso. Toda vez que eu me olho no espelho que eu vejo esse cabelo assim, é um, sabe? É uma coisa assim que eu me sinto muito mal porque eu não queria ter feito, mas eu fui obrigada a fazer. Então, é muito ruim, muito ruim mesmo. Se você tá passando por isso aí que eu tô passando também, deixa aí nos comentários aí e vamos nos ajudar, né? Porque é muito difícil a gente fazer uma coisa que a gente não quer, não sendo obrigada pelos outros, né? Mas sabendo que a chorada começou a noite e agora, né? Mas é isso. Como eu falei com vocês, eu tô cuidando dele, eu tô fazendo muita humectação nele porque ele tá muito ressecado. Eu tenho feito prancha também nele porque ele não tá legal, sabe? Ele não tá um cabelo legal, sabe? Não tá. Não adianta. O pessoal pode falar assim, tá lindo, tá bonito, tá isso, tá aquilo. Mas quando a gente não tá se sentindo bem, todo mundo pode falar o quão bonito ele tá, o quão hidratado tá, o quanto o corte tá bonito. Mas não adianta. Se a gente não tá se sentindo bem, pode o mundo falar que tá lindo, que a gente não vai aceitar. A gente não tá gostando, não adianta, né? Eu sei que já deve ter alguém passado por isso ou está passando por isso também, né? Não só no corte de cabelo, mas em outra coisa, né? Ou se você tá se achando um pouquinho gordinha ou se tá achando um pouquinho magrinha. O mundo pode falar assim, não, você tá bem. Não, você tá assim. Tá assim, não adianta. Se você não tá se sentindo bem, pode todo mundo falar que você tá bem, que você tá bonita, que tudo, mas não vai adiantar, tá? Vai ser, vão ser palavras ditas e vão pra você, tá bom? Então, é isso que eu queria falar com vocês. É muito difícil a gente passar por isso. E também tem aquela... E aí, como eu tava falando com vocês, aí eu tô fazendo bastante humectação nele. Meu cabelo tá muito ressecado. E eu também tenho feito prancha nele. Agora aqui ele tá pranchado, né? Porque quando ele fica assim, seco, natural, ele fica muito estranho. O melhor jeitinho que eu consegui de deixar ele assim, melhorzinho pra mim, É assim, pranchado, né? Que é uma forma assim que eu consegui mais ou menos de deixar ele assim e gostar um pouquinho. Mas mesmo assim, é muito ruim. Muito ruim mesmo. Aí eu tô fazendo bastante hidratação, tô fazendo humectação nele. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que eu tô em transição capilar. Tanto do liso para o cacheado, quanto da cor que ele tá aqui, preto, pro natural que ele tá nascendo. Que é o cabelo branco, né? Que vocês podem ver que já tem bastante aqui. Já tem bastante. Eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Ele tá bastante branco já. Ó. Tem bastante cabelo branco já aqui. Tem bastante cabelo branco em todos os lugares da minha cabeça. Aqui é o lugar que mais tem. Que eu acho que é o, assim, como eu fico com ele muito desse lado aqui, Aí eu acho que pega mais sol aqui, né? Fica mais exposto aqui esse lado aqui. Então aqui é o lugar que ele tá mais branco. Aqui também tá um pouquinho branco. Tem bastante fio branco, ó. Tá vendo? Ele tem bastante fios brancos nele já. E também é muito difícil, né? É muito difícil a gente passar por essa transição. O cabelo parece que agora que a gente quer que ele cresça, parece que ele tá demorando a crescer. Sabe? Parece que, sei lá, alguma coisa tá impedindo dele crescer. E a gente não consegue ver, assim, ele crescer. E aí fica mais difícil ainda. Fica mais difícil ainda essa transição, né? Eu comprei aquele shampoo bomba, né? Da Salon Line pra poder usar ele também. Pra poder agilizar o crescimento dele, né? Também tô usando um outro negocinho também da Salon Line. Que também dizem que é muito bom pra crescimento. É alguma coisa de bomba também. Também tô usando tônico de alho, que também é bom pra crescimento. Aí, como eu falei com vocês, eu também tô fazendo bastante humectação. Tô fazendo humectação noturna com óleo de rícino. Que também dizem que é bom pra crescimento. Então, eu tô, assim, fazendo bastante coisa pra ver se ele cresce rápido, né? O cabelo, assim, não o cabelo, né? Mas as coisas são assim. Quanto mais a gente quer que aconteça, mais elas demoram pra acontecer, né? Parece que elas dão uma estacionada, assim, naquele lugar ali. E fica ali. De tudo. Tô usando bastante coisa pra ver se ele cresce rápido. E vamos esperar aí os próximos meses o que vai acontecer com esse cabelo, né? Eu vou aproveitar. Eu já tô aproveitando que eu tive que cortar, que teve essa quebra, que teve esse corte químico no meu cabelo. Então, eu tô aproveitando pra fazer essa transição logo. Pra não ter que, tipo assim, passar por isso tudo e depois ter que passar de novo por uma outra, pra ter que passar de novo pra transição. Então, eu já tô aproveitando que aconteceu isso tudo pra já fazer essa transição logo capilar, né? Pra ter, pra transição do liso cacheado e da tinda pro natural dele, que é esse aqui, né? Que tá nascendo os brancos agora. Eu já tenho cabelo branco há muito tempo, há bastante tempo. Então, tem muitos anos que eu pinto cabelo. Nossa, muitos anos mesmo que eu pinto cabelo. Assim, tá sendo bem difícil, porque eu sempre tive o cabelo bem pretinho. Começava a crescer uns filhos e uns brancos, aí eu já ia logo lá, pintava. Então, vocês podem imaginar como tá sendo difícil, né? Passar por isso tudo. Tá sendo bem difícil mesmo. Mas eu tô, assim, eu tô determinada. Eu quero fazer essa transição do liso pro cacheado, quanto sair da tintura e deixar o cabelo natural. E quero que ele cresça logo também. Quero que ele tenha crescimento pra ele poder sair, ficar do jeito que eu quero, né? Pra eu fazer o que eu quero com ele, de verdade. Porque agora não dá. Porque se eu for, tipo, cortar ele agora, fazer algum corte aqui nele agora, ele vai ficar muito curto. E eu não quero isso. Eu também sou da igreja, também não posso ficar cortando o cabelo assim, direto. Na minha congregação, na igreja que eu congrego, eu não posso ficar cortando o cabelo direto assim. Tem outras igrejas que podem, que são liberadas, só que a minha não é, tá? Então, cada um segue o que quer, o que gosta. E essa igreja que eu sigo é a que eu gosto. Então, eu não posso ficar assim, cortando o cabelo direto. Eu conversei com o meu pastor, né? E eu falei com ele o que aconteceu. Mandei até um vídeo pra ele. Mandei as fotos pra ele do que tinha acontecido com o meu cabelo. E aí a gente conversou direitinho. E eu fui, fiz esse corte aqui, né? Que deu. Mas mesmo assim, como eu falei com vocês, ele ainda tá quebrando. Pra ele, se ficar, parar de quebrar, eu tinha que tirar toda a parte que pegou essa química nele, né? Mas eu preferi fazer assim, porque também foi culpa minha, né? Eu fiz porque eu quis. Então, é por aguentar as consequências agora, né? A consequência é essa. Ter o cabelo curto, que eu não queria ter agora, ele tá quebrando, que é lógico que eu não queria que ele estivesse quebrando, né? E ele não tá saudável. Fazer o quê? Né? Essas são as consequências que eu tive por passar uma química que não era compatível com o meu cabelo. Então, o que eu tenho pra falar com vocês, cuidado com o que você passa no cabelo. Já que você usa química no cabelo, pesquisa antes de passar uma outra química no cabelo. Eu fui burra, né? De não pesquisar, de confiar, de agir por impulso também, de querer logo tirar o ENE do cabelo. Eu fui impulsiva, fui e passei uma coisa que não era compatível e acabou acontecendo isso tudo comigo. Não vai atrás dos outros, porque... Ah, fulano falou que isso é compatível com isso, então eu vou passar. Não, faz um teste de mecha. Já que você quer tentar passar, pelo menos faz um teste de mecha, né? Porque aí você vai saber se é mesmo compatível ou não, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês me compreendam aí nesse vídeo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida aí do que eu falei, do que eu tô passando, vocês deixem nos comentários que eu converso com vocês, eu explico a vocês direitinho, tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão. Desculpa pelo vídeo ter ficado tão grande assim, mas eu tinha que falar com vocês, né? O que eu tô sentindo, né? O que eu tô passando. Porque às vezes eu posso fazer um vídeo assim, falando assim, ai meu cabelo tá feio, ai meu cabelo tá assim, assado. E vocês de repente não entenderem o porquê que eu tô falando isso, tá? Então, espero que vocês compreendam aí, me compreendam aí, tá bom? E mais uma vez, desculpa pelo vídeo tão grande, tá? Beijão pra todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima se Deus quiser.